Melhor assim, cada um vai pro seu lado Eu não aceito estar desfeito, o encanto foi quebrado Não tô afim de amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vai ser inútil dizer que tudo foi sem querer E agora quer o meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer, tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais E se gostou, curte, compartilha E já se inscreve no canal pra mais vídeos Valeu! E já se inscreve no canal! E já se inscreve no canal! E já se inscreve no canal! Obrigado.